Uso de chicletes ou balas. Então você pode perguntar para o seu paciente Ah, você tem hábito de mascar chiclete, de chupar bala? Então assim, aquele paciente que geralmente ele tem esse hábito Ah, eu sempre estou com chiclete na boca, eu chupo bala toda hora Pode já desconfiar que ele tem a sensação, ele acha que ele tem mal-alto Ele tenta mascarar isso de alguma forma E a forma mais simples e mais fácil da gente fazer isso é chupando uma bala ou mascando chiclete Ah, vou conversar com o meu chefe, vou conversar com a pessoa ali que eu estou paquerando Eu vou botar um chicletinho na boca Então é o que dá segurança para as pessoas conversarem Então quando a gente questiona o paciente se ele faz o uso de chicletes ou balas A gente já começa a subentender Poxa, por que ele usa com tanta frequência todo dia? Ele anda com um saco de bala na bolsa? Enfim, já começa a pensar se não é o motivo dele ter mal-alto Que faz ele usar esses dispositivos que a gente sabe que são mascaradores Isso não faz o tratamento Apesar de o chiclete, por a gente mastigar A gente sabe que isso faz uma estimulação mecânica da salivação Então a gente pode ter um aumento da produção salivar por usar o chiclete Então eu brinco com o paciente e falo Usar o chiclete para mascarar o hálito não é legal Mas para a questão de aumentar a sua salivação Se a sua questão for a queixa da boca seca Pode ser uma forma, uma fisioterapia Eu brinco porque é uma fisioterapia da glândula De estimular essa glândula e ter uma melhora da sua percepção Então tem que entender muito bem o motivo do paciente estar fazendo esse uso frequente A gente sabe que tudo com açúcar pode piorar as condições de cara e tudo mais Então relacionar um pouco com a questão dontológica geral Mas a halitose a gente pensaria nesse sentido